Olá, amigo internauta! Hoje eu gostaria de debater com você o seguinte assunto. A tadalafila e a sildenafila escondem doenças? Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, que indiretamente, tadalafila e sildenafila, através do seu uso de forma prolongada, podem esconder determinadas doenças de forma indireta. Eu vou explicar. É bem assim, quando você está com um problema de disfunção erétil, muitas das vezes a pessoa acha que não é um problema de saúde, é uma falhazinha, é um probleminha que deu, é o que eu estou preocupado, sendo que preocupação é causa de disfunção erétil, a disfunção erétil psicogênica está presente em todos os tipos de disfunção erétil, em todos os tipos de impotência, mas com o passar do tempo, você pode chegar a uma conclusão da seguinte, vai passando o tempo, o problema da parte sexual, ele não é somente psicológico, ele é psicológico, mas pode ser associado a problemas de origem vascular, associado a problemas de origem hormonais, isso começa a entrar no diagnóstico quando você tem mais de seis meses de evolução, e uma afirmação bem mais categórica, quando você tem mais de dois anos de evolução da disfunção sexual erétil, da impotência sexual masculina. Aí, a pessoa está tomando a tadalafila, está tomando a sildenafila, isso aí significa o que? Uma parte, uma opção de tratamento de uma doença, tratamento de uma doença que essa pessoa ao menos nem imagina que tem, mas ainda acha que está curado, fala assim, não, disfunção erétil, impotência, não tem isso não, eu tomo a tadalafila e acabou o meu problema. Aí que está, quando você toma a tadalafila por conta própria, sem passar por um urologista, você está deixando de saber que a disfunção sexual erétil, a partir de um determinado tempo, está associado a outros problemas de saúde detectáveis. Vamos lá, o mais frequente, diabetes mellitus, que é o açúcar no sangue elevado, sem falar na baixa da testosterona, colesterol elevado, problemas de tireoide, problemas da prolactina, né? Então, você está escondendo doenças, porque você acaba não sabendo, não tendo para si o diagnóstico de disfunção erétil. Isso eu estou cansado de chegar para os meus pacientes e perguntar, você tem a ciência que você tem a doença da disfunção sexual erétil? Que isso não é normal, que não era para você estar tomando esse tipo de remédio? Então, a tadalafila mascara o diagnóstico, o paciente acha que não tem nada com ele, que é normal, que é uso recreativo. Por exemplo, quem faz uso recreativo tem que parar um tempo para ver se consegue usar, consegue ter relação, sem obrigatoriamente tomar esses tipos de medicamento. E aí, mais ainda, tadalafila e sudanafila, por muito tempo, podem esconder a doença da disfunção erétil e mascarar a possibilidade de um médico urologista falar assim, caramba, você está com disfunção erétil, você precisa ir no cardiologista. Por quê? Primeiro vem a disfunção erétil, primeiro vem o entupimento dos vasos do pênis, para no futuro você ter problema, eventual problema, na parte cardiovascular, da parte cardíaca, por exemplo, o infarto do miocárdio. Mas aí, já não é detecção da doença, nós estamos falando em prevenção de doença cardiovascular através do diagnóstico da disfunção sexual erétil, que o paciente simplesmente não passa para o seu médico, porque está tomando lá o remedinho e está funcionando, a resposta é imediata. Então, essa é a explicação mais clara possível de que tomar tadalafila por conta própria está associado a você esconder doenças, tanto presentes, quanto esconder a possibilidade de estar promovendo prevenção a nível do sistema cardiovascular. E lembre-se, as doenças que mais matam no Brasil são as doenças cardiovasculares. Então, aproveita a oportunidade que você tem de estar tomando esse remédio, procura seu urologista que ele vai te informar melhor sobre esse problema que você pode estar tendo agora ou que você pode vir a ter no futuro. Então, voltando à questão, a tadalafila, de forma indireta, e a sildenafila também, elas escondem doenças de forma indireta por fazer com que o paciente não tenha a noção ou retardam a vinda do paciente ao médico para fazer exames, para consultar-se. E aí, essas doenças podem chegar a um estágio mais avançado. Então, voltando ao tema do vídeo, a tadalafila, de forma indireta, esconde doenças.